Oi gente, eu sou o João. Hoje eu vou te contar uma história de um homem chamado Saulo. Mas essa história é uma história muito impressionante, muito incrível da conversão que Jesus pode fazer na vida da gente. Então, ele fez isso com esse homem, que até o nome dele mudou. Esse homem, ele é romano, ele era um perseguidor, aqui ó Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Ele era, tipo, ele era o melhor. Se Deus não teria convertido ele, a religião cristã não ia existir hoje. Aí, Jesus tinha que converter ele. A história está revelada em Atos 9, aqui ó. Tá aqui, ó, Atos. Aqui, ó. Atos 9. Capítulo inteiro. Aí, aí você pode ler lá pra ver a história inteira. Aí um dia, Saulo, ele tava indo lá, ele tava indo, ele queria ir em Damasco, né? Mas antes ele tinha que pegar permissão do sacerdote. Aí eles conversaram, ele pediu permissão e o sacerdote deixou. Aí ele foi, ele pegou um pouco de soldados. E aí, no meio do caminho, ele viu uma luz muito forte. Aí, todos caíram no chão de medo. Todo mundo, a luz era muito forte. Ele ajoelhou no chão, não sabendo o que que era. Aí que ele viu uma luz, mais luz, muito forte. E ele viu que era um Deus, né? Aí ele falou, aí Jesus, era Jesus. Ele falou, Saulo, Saulo, por que que você me persegue? E Saulo falou, quem é você, Senhor? E ele falou, eu sou o que você persegue. Aí Jesus falou, vai lá a Damasco. Aí eu te falo o que fazer lá. Aí, mas quando ele levantou, ele abriu o olho. Ele viu que ele tava cego. Ele não conseguia ver mais. Tava cego. Aí ele pediu, aí os soldados levantaram também. Perguntaram o que que tava errado com o Saulo, né? Ele falou que ele tava cego. Aí ele pediu pra eles levarem ele lá pra Damasco. Que Jesus ordenou ele pra ir lá. Aí os soldados já viram que era ruim, né? O que aconteceu. Aí eles levaram ele até lá. Aí ele ficou na casa de um homem. Até por três dias. Por três dias, né? Aí ele ficou orando. Ficou orando e não comia nem bebia. Por três dias. Imagina? E aí, no terceiro dia, Deus, Jesus, apareceu pra um homem. Aqui, ó. Ananias. Ele falou com esse homem aqui. Deus. Aí ele se ajoelhou também. E Jesus falou com ele. Falou pra ele ir na casa desse homem. E Judas. Pra ir na casa dele. Que ele iria encontrar um homem de Tarsos. Da Roma, né? O Saulo. Mas aí ele ficou com medo Ananias. Porque todo mundo sabia que esse homem Saulo, ele perseguia os homens. Os cristãos, né? Aí ele falou. Mas aí Jesus falou que ele estaria com Ananias. Então, aí Ananias se levantou e foi lá. Foi lá na casa onde Saulo tava. Saulo tava sentado, cego. Perguntou quem era. Ele falou que era Ananias. Aí ele foi. Lavou os olhos dele. E ele conseguiu ver de novo. E aí, depois de alguns dias. Dizia o que aconteceu. Saulo estava sendo batizado. Pela Ananias. Aqui, ó. Tá sendo batizado. Aí ele foi batizado. E aí, ele foi um cristão. Ele virou um cristão. Depois de batizado, Saulo, ele virou um cristão. E agora, ele pregava pra todas as pessoas. E o nome dele não era mais Saulo. Era Paulo. O milagre tá conversando. Pode trocar até o seu nome. Não é bonito? Aí, pregava pros não-judeus. Quem não era judeu. E ele fez muito... Ele ajudou a construir muitas igrejas. E ele fez um montão de livros na Bíblia. Bíblia. Ele escreveu um montão. E Jesus pode mudar a sua vida também. E você pode falar pras pessoas de Jesus. Né? Jesus mudou a vida dele. Pra fazer ele um instrumento de Jesus. Pra poder falar sobre Jesus pras outras pessoas. Aí, ele perseguia. E agora, ele tá sendo perseguido. Então, essa é a história de hoje. Tá? Te vejo no próximo vídeo. Tchau!